Galera é festa, as mãozinhas pro alto, pra um lado e pro outro, e pulando, beleza? Agora, gatinha e gatinha pra lá e pra cá, a dança é boa Se o beijo gostoso me deixa louco, se o corpo menina me faz delirar Se o beijo gostoso me deixa louco, se o corpo menina me faz delirar Vem cá, fala de amor pra mim, se o beijo me deixa assim, assim Sei lá, fala de amor pra mim, se o beijo me deixa assim, assim Vamos ver o sol se for, namorar fazer amor Olhar a lua por detrás das rochas, e falar do nosso amor Sei que você me ama e eu te amo demais Eu não vivo sem você Naquela noite que você me deixou Eu não soube o que fazer Vem cá, fala de amor pra mim, se o beijo me deixa assim, assim Sei lá, vem cá, fala de amor pra mim, se o beijo me deixa assim, assim Se o beijo gostoso me deixa louco, se o corpo menina me faz delirar Vem cá, fala de amor pra mim, se o beijo me deixa assim, assim Eu sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá Mas vem cá, fala de amor pra mim, se o beijo me deixa assim, assim Vamos ver o sol se for, namorar fazer amor, fazer amor Olhar a lua por detrás das rochas, e falar do nosso amor Eu sei que você me ama e eu te amo Eu não vivo sem você Naquela noite que você me deixou Eu não soube o que fazer Vem cá, vem cá, fala de amor pra mim, se o beijo me deixa assim, assim, sei lá, sei lá Nega, vem cá, fala de amor pra mim, se o beijo me deixa assim, 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 assim Galera, quem vem lá? O Bento Vamos pra cima e pra baixo Vamos pro lado Fala de fogo Olha o suído, o Catinguele São Paulo, Bahia Brasil Vamos nessa, rapaziada Catinguele na área Música